O presidente Guto Veronês não quer se separar do troféu de campeão, mas já trabalha pensando em 2016. O atacante Frontini, que tem contrato com o clube, pode se transferir para o Guarani de Campinas. O técnico Márcio Fernandes está próximo de um acordo para permanecer. O volante Ramírez também é prioridade no Tigrão. Já tive uma conversa hoje inicial com o Ramírez, vou passar para o Hugo, que está saindo de viagem agora o Ramírez, para ver a filha dele. E tem grande chance dele continuar no Vila, desde que o Anápolis conceda ele para disputar o campeonato Goiânia em Série B. E sabendo que o Anápolis tem um calendário somente no primeiro semestre, pode ser que ele volte para a Série B. A gente vai ter que ver caso a caso, a gente tem intenção de manter grande parte do elenco. O atacante Moisés, que foi um dos destaques do time na Série C, recebeu propostas de outros clubes, mas tem interesse em permanecer na toca. A exemplo de Ramírez, o jogador também tem contrato com o Anápolis. O Moisés é mais tranquilo porque o contrato dele com o Anápolis é até o mês de abril e a lei nos favorece em ter um pré-contrato, como nós já temos o pré-contrato assinado. Então o máximo que vai acontecer é ele disputar o Goiânia pelo Anápolis, mas ele volta para a Série B com certeza absoluta. Mas nós vamos buscar uma parceria com o Anápolis para ver se cede o jogador para a gente no Goiânia e a gente pode ceder um jogador para ele também disputar. É uma grande parceria que a gente tem, um grande parceiro que a gente tem no Anápolis. Outro jogador que deve ter sua situação definida nos próximos dias é o volante e capitão Robson. Nós queremos muito que o Robson continue no Vila Nova porque ele é um termômetro não só para o Vila como para a torcida colorada. É uma pessoa que deu uma volta, uma reviravolta em sua vida e um exemplo para aqueles que acharam que ele iria deixar de jogar bola. E após a conquista da Série C, jogadores já estão de férias. A reapresentação acontece no dia 4 de janeiro. Dois jogadores já foram anunciados como reforços para o ano que vem. O volante Vitor Bolt e o atacante Wendel Lira. Segundo o presidente Guto Veronês, ele não pode falar os nomes neste momento. Mas outros cinco jogadores também foram contratados. Temos sete jogadores contratados, nós já revelamos o nome de dois. E a gente está na finalização dos outros cinco. Questão de burocracia, de assinar pré-contrato para fortalecer o elenco.